É um suplemento termogênico que, entre outras funções, promete diminuir a gordura corporal, elevar a atividade metabólica e diminuir a absorção de gorduras. No vídeo de hoje, vamos saber como funciona o Cineflex, e saber se o Cineflex emagrece e funciona mesmo. Antes de saber, já se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Além dos efeitos já falados, o Cineflex promete melhorar a atividade gastrointestinal, promover a sensação de saciedade e aumentar a liberação de adrenalina. Segundo a bula do produto, o Cineflex é composto por dois tipos de cápsulas. Um tipo de cápsula age no auxílio na redução da absorção da gordura dos alimentos, criando uma espécie de gel que assorbe o que ingerimos e eliminando-a através das fezes. O outro tipo de cápsula acelera o metabolismo corporal, estimulando a termogênese e aumentando o foco durante o treino e também auxilia o corpo a queimar todos os depósitos de gordura. Podemos afirmar que nenhum suplemento tem a capacidade de emagrecer milagrosamente, ou seja, sem uma mudança na alimentação, e sem a prática de exercícios. Porém, o Cineflex possui ingredientes em sua fórmula que podem sim contribuir com o seu emagrecimento. O Cineflex possui cafeína na composição, e por esse motivo não é recomendado para pessoas hipertensas com problemas cardiovasculares, ansiedade e nem idosos e gestantes. Se você possui alergia a crustáceos e frutos do mar, o produto também não é aconselhado. Não esqueça o like no vídeo.